Vamos ver se ele pede Esse aqui é o Tiranossauro Rex Ainda bem que eles estão existindo, senão a gente já era É esse aqui? É pra ver, mas tem pó de fernet, né? É Vai, dança a break aí É mesmo, tô dançando a break Não, mexe a barriga Não, mexe a barriga, é verdade Ele vai dançar calypso agora É o Lufegosaurus Esse deve ser brasileiro, porque tá dançando é brasileiro É, deve ser Alzheimer também Esse aqui é o Elrocefal Esse aqui tem um filhotinho ali, ó É, tá bom Você acha que não vai pro YouTube isso aqui? Tá bem? Você acha que não vai pro YouTube? Olha pro Teorodátil ali, ó Ah, ele devia bater as asas, né? É Ah, o Tiranossauro de bebê Ah, não, ele abre e fecha a boca o Tiranossauro O Max O Max É, mexe na cabeça Vai pro Barriga ali, mexe a barriga ali É, é que ele deve fumer alguma coisa, ó Hoje deve querer ir no banheiro, né? Ele deve estar com o dedo Nossa, demais, olha Olha a galerinha aqui, olha a galerinha dentro A exposição no Rio Preto Shopping É isso ai pessoal, acabou!